A receita de hoje é pudim de leite condensado na airfryer. Com certeza essa receita vai te deixar com água na boca. Bora lá aprender? Em um liquidificador eu vou adicionar os ovos, o leite, o leite condensado. Lembrando que a quantidade de todos os ingredientes estarão abaixo na descrição desse vídeo. Aí é só bater por dois minutinhos. A calda eu já preparei aqui para ser mais rápido, também vou deixar explicadinho aí na descrição. Feito isso, aí é só cobrir a forma com papel alumínio. E para assar o nosso pudim, hoje eu vou utilizar a nossa airfryer Mega Family 8 litros da Mondial. Vocês sabiam que as airfryers da Mondial possuem a maior área plana do mercado? É isso mesmo, gente. Com ela você vai poder preparar pudins, bolos, o que você quiser. Porque olha o tamanho desse cesto, gente. Cabe uma forma aqui e ainda sobra espaço, olha isso. Vou levar o pudim aqui por aproximadamente 40 minutinhos a 180 graus. E olha isso, gente. Já tirei aqui o papel alumínio e olha o resultado. Fala para mim se não deu água na boca e na casa de vocês, gente. Só façam essa receita porque eu tenho certeza que você e toda a sua família vai amar.